Agora, aquela notícia que a gente dá com muito orgulho, no mês em que comemora um ano de aniversário, o canal Agromais e três jornalistas aqui da nossa equipe são os vencedores de um prêmio nacional do jornalismo do setor agropecuário. O resultado da homenagem promovida pelo portal dos jornalistas, os mais admirados da imprensa do agronegócio 2021, reconhece os profissionais e a mídia especializada. Na categoria Jornalistas Top 26 estão a apresentadora do Agronoite e dos programas Tech Startups e Prospera Agro, Daniela Ramalho, o chefe de redação Ederson Granito e a editora executiva do canal e apresentadora dos programas internacionais Campo Diplomático e Agroamérica, Catiúcia Souto Maior. No total, foram indicados 56 profissionais de TV, rádio, impresso e mídias digitais. O canal Agromais ficou entre os três mais votados na categoria Vídeo Internet. A cerimônia de premiação virtual está marcada para o dia 29 de junho pelo YouTube no canal Portal dos Jornalistas.